Os três sábios hebreus fazem uma descoberta. Este é o pergaminho que está sendo utilizado contra o herdeiro de Judá. O lacre, utilizar uma camada fina de cera. A pessoa que cilou essa mensagem estava com pressa. É muito diferente dos selos que Joaquim costuma fazer. E a caligrafia é completamente diferente dos manuscritos usados pelo seu filho. E Joaquim pode ser inocentado. O Rico e Lázaro. O Rico e Lázaro.